Galera, bom dia pra todos vocês Canal Tincatizinho Mas outra vez Aqui na Feira do Gado No sítio Rompo de Bau Lembrar pra vocês que a feira aqui Acontece os dias de domingo a partir das 7 horas Já tem bastante gado, gente também E peço que vocês Ativem o sininho pra receber as notificações Aí a partir daí é só o ouro Beleza? E vamos a pesquisa de preço E essa pareta que tem quanto? É duas bezerras E ia pra mim que era duas boi Qual o preço delas? 4.300 É o que eu vi em cangada, né? Pensei que era duas boi 4.300 E esses menores aqui? Essa aqui é 1.600 Ah, bezerra boa ali 1.600 Essa é boa Fazer uma vaquinha Topada mesmo Vai Vai Aê Ó, 1.600 São também Menores aqui Certo Boa Tem um contato pra deixar Só na feira Quanto pra falar aí Quanto pra falar aí? Você vai beber, Magiu 2.500 59.69 Alagoas 52, né? É Isso aí, valeu 5.500 5.500 essa pareia 5.500 1.800 2.800, ó E 2.800 Pra banda dele Certo Essa pareia tá com 5.500 Só pro maior aqui 2.800 Ó, os dois gêmezinhos aí Gêmezinhos Ó, jogadinha essa pareia pequenininha Tá quanto? 1.600 Gêmezinhos, todos os dois O que mais é um só ou uma pareinha? Pareia Que é 1.600 É 1.600 Ah, tá, entendi Os dois, ó Os dois, né? Vai, ui, ui Esses outros dois também É 1.600 Esse aqui também? É Ó, as pareia aqui Bom Esse dois bons As pareia aqui de 1.600 Esse aqui é do Jalvone Tá com 2 pareia aqui Pequeno aqui 3 pareia É 3, é? É Outra é o mesmo preço também? É 1.500 Ah, aqui já leva 1.500 Essa pareia aí 1.500 Essa pareia aqui 1.500 É Do Jalvone 1.500 Esse é dois bons Sabe, 750 É barato demais Barato, barato Faz dois bons Bota no poxa aí Pra ver se come É, é verdade É, com certeza Tem gado rinho não Tem gado passando É E esses dois aqui Do Romário É 5.500 Essa pareia Os garros bons também E duas galinhas aí Duas galinhas Olha De duas galinhas aqui Olha É 1.500 Pra vender mesmo Quem trouxe pra vender aí Tem aquele com esse Tem esses dois janezinhos Aqueles ali A 1.600 É Quero ver quem é que rende mais barato Do que eu aqui Quero ver Vai botar naquele Tá rendendo tudo É bom mesmo, Willis Mas não os carros não, né É não Só do Cabriche Só do Cabriche Bem pareado, Willis Isso aqui é 2.200, é? É, isso é 1.800 Ó, 2.200 Isso aqui é 1.800 Ó, essa nuvia Essa nuvia preta aqui É do Júnior É do Júnior Ô, velho, você é 1.200 Essa nuvia bonita Essa nuvia Ó, 5 nuvia, pessoal Essa nuvia preta aqui É 2.400 reais Tem 3 prêmios Tem 3 prêmios Tem 3 prêmios dessas aqui, ó Essa e a ju de um mês Essa daqui A placa tá prêmio Ah, certo Essa aqui tá prêmio, ó Essa aqui tá prêmio É, essa e a ju de um mês Certo É, essa e a ju de um mês É, essa e a ju de um mês E as nuvia Essas branquinhas aí Essa aqui é do Júnior Essas pretas aqui Tá pedindo 2.400 reais Tem 3 prêmios E tem essas Bezerra do Júnior também Que são dele E essas branquinhas, Júnior E qual o preço delas? A 1.700 4 brancas dessa aí, ó Essas 3 aqui E a que é do retorno lá Certo 1.700 Essas branquinhas Tem 4 branquinhas E tem aqui 6 pequenos, viu? Certo Uma fêmea e 5 machos A 1.500 A 1.500 Vou dar pra gente passar por aí Foi, 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 foi Roda Foi, foi, foi Esse menor aqui, né? É, esse daqui, ó Isso aqui é É a 1.500 É, tá apertado aqui Tá certo Isso aí, tá certo Depois eu coloco lá todo mundo, Júnior Beleza? Bruno, rapaz Hoje tá com umas bezerradas boas aqui, ó Junto O meu Bruno Hoje tá tudo misturado hoje aqui, né? A quioca, a riqueza Hoje tá tudo misturado, ó Ô, ô Bruno Qual o menor preço e o maior preço? Qual o menor preço e o maior preço? O menor preço é 1.500 Isso é reto, isso aí, ó De 1.500 A 2.500 Ô, barra bem Tá bom, graças a Deus Tá só ouro Então, pra isso aqui, ó De 1.500 A 2.500 Isso aqui é do Igor e do Bruno E o galo tem um bom gato Puta o aparelho pra ele Puta o aparelho pra ele Puta o aparelho ou toma ele também? Puta a ração ou puta o bando? Puta o bando 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 . . . . . . só de cabresto só de cabresto tá custando quanto essa pareia? 6.800 6.800 tá barato 6.800 é bom, 6.800 se fosse monsinho de carro era? se fosse monsinho de carro era 8.000 era mesmo é monsinho de carro não é não é monsinho de carro que ruim é com meus amigos que era com a fatura oi? você não era o que porra era mesmo aqui o dinheiro pra quem é monsinho agora? o lucro bora neles não sei a gente ah se fosse monsinho se fosse monsinho tem um contato pra deixar não? oi? tem um contato pra deixar o telefone? 981 89 6606 alagoas o teu nome é? neguinho neguinho de gado neguinho de gado seu taparei ali é do nego? do nego olha o preço do nego olha o preço do saparei 7.500 7.500 7.500 7.500 é bom essa apareia apareia boa isso ai acho que pra amansar mesmo no carro vai ser fácil isso aqui ele não tá não é é é é é o homem do gado esse daqui o preço aqui hoje é variado né? é olha é é é é é é é é é ó essa pareia ta bonita mesmo pareia de garrote neloro top custa quanto os 2? 5.300 5.300 ó 4.200 ó 4.200 olha e esses boi grandes? esse boi grande ai é 4.200 e esses outros é a 2.500 ai 7 a 2.500 isso daqui aqui na feira do gado no sítio Rompos Bomp acontece aqui os dias de domingo convido para todos vocês a comparecer aqui na próxima feira beleza olha, rola hoje está com uma novia bonita que sobe as novia do Léo aqui hoje é verdade olha as novia hoje as novia hoje está top as novia do Léo as novia de primeira qualidade olha o preço dessa novia é a partir de 2.500 a partir de 2.500 está certo as novia a partir de 2.500 o via top sai para sai para a avó que é show oi 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 Só que ele tem nuvia mojada também que está em casa É Já para Paris Olha a nuvia dele aqui é top A nuvia não está aqui só Espera aí para a gente passar de volta aí Eita dedo Hoje tem bastante gato aqui pessoal Hoje tem gato pessoal aqui Olha Nuvia bonita aí topada Isso aqui é do Léo Olha essa pintura que ela precisa Cada uma melhor do que a outra aqui as nuvia Muito boa entre as nuvia Muito boa entre as nuvias Olha 3.000 docento essa paria Mansinho Bom para trabalhar Isso aqui é do Léo também Olha 3.000 docento essa paria Para trabalhar com ele é show Muito bom isso aqui Muito bom pessoal Essas novia aqui é show Cada um melhor do que a outra aqui As novia Se quiser também Novia mais já perto de parede também ele tem Na casa dele Isso aí 2.600 aqui 2.600 aqui essa parede 3.200 aqui, é o parede 3.200 Manso de carro Manso de carro perdido Barato que isso aqui é a parede Pessoal tem bastante gado hoje aqui Tem bastante gado Aqui direto pelo canal do Aqui você cuide Com tiros de comentário Esse gado aqui é mais do João Tem bastante hoje aqui Essa gado aqui é mais do João O João tem bastante aqui Também tem de outras pessoas Aí tá tudo misturado aqui Esse aqui Certo Ó esse gado branco aqui A 2.750 Esse gado branco Branco aqui A 2.750 Então pessoal Deixa o convite para todos vocês Compare-se aqui nas próximas feiras Aqui no sítio Romp de Bão Beleza E aqui é só o ouro Esse gado branco Esse gado aqui é mais do Tié e do João Hoje é na garapa Na garapa hoje Quanto? 4 mil reais Esses dois aqui É 4 mil reais Esses dois 4 mil 1.800 1.800 1.800 isso aqui É Sem quanto Hoje Tem de 1.700 Tem de 1.700 também aqui Os gados do Galego O Galego O Galego tá vendendo baratinho Baratinho aqui o gado hoje É isso aí Tá certo Belezão aí Tem garota aqui de 1.700 Que o Galego tá vendendo aqui E de 1.500 De 1.500 É Ó Essa garota aqui é 2.750 Beleza rapaz Só o ouro Pessoal Aqui é o circuito Compartilha e comenta Se você já tiver aí Descinei pra receber as notificações Aí é só ouro Beleza E aproveitando também Agora eu vou mandar um alô aqui O rapaz pediu Manda um alô pra José Nilson Em São Paulo Em São Paulo Se ele manda um alô pra Lucas Lá em Pilar Lagoas E vamos ir pra Kelly Chimete Em São Paulo também Assiste muito o canal do Tinga Tizil Aí é só ouro Quer comprar Quer comprar Quer vender Fique ligado no canal do Tinga Tizil Então pessoal Então pessoal Agora nesse momento Eu vou Finalizando aqui É Deixo o convite pra todos vocês Compare-se aqui Nas próximas feiras Aqui no sítio Rampo de Bão A feira começa Às 7 horas Todos os domingos Direto pelo canal do Tinga Tizil Quer comprar Quer vender Fique ligado no canal do Tinga Tizil Beleza E é só ouro Aqui é a zona rural Da cidade do Estrela De Alagoas Hoje tem bastante gado Tem bastante gente E aqui é assim O gado é bom E o preço está melhor ainda Beleza Aí é só ouro E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beleza É isso aí Pessoal Valeu E até o próximo